Vim ser você amor, isso é muito natural O que você não sabe nem se quer dizer de tal E que de sabedoria não gostam nem tem o coração Vou tu pra ver você, minha mão me fez Revolva o chão só e não me encontre mais Só um poderão falar assim de opinião É teu maior que você pode te encontrar Você é a sua mão de respeito Se eu não precisar, e que no peito não destapina a luz No fundo ou no peito não adicam a luz E no peito não destapina a luz Também bate o coração E que no peito não destapina a luz No fundo ou no peito não adicam a luz E 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 no peito não adicam a luz